No final do dia, eu tenho que dar fé. Mesmo neste vídeo que nós estamos a passar, já dá para ver que deu uma melhor... pelo menos aqui na lateral já deu uma melhorada básica. Saiu realmente. Porque também agora tu agora usaram alguns artigos. Sim, sim, sim. Porque se quiser construir o corpo, tem que tonificar a musculação. É um processo. E as pessoas não entendem e querem falar porque ela está mentira. Se eu não sei o que eu estou a passar, sei lá. Eu estou a ajudar o meu dinheiro constantemente com as minhas atividades. Nessa parte do coração, eu não estou a fazer atividades. E graças a Deus tem amizades boas que eu fiz ao percurso da minha vida e que estão a me ajudar. Não vi nem minha família, não vi nem amigos que me mandaram tanta boca, não vi nem a cultura, não vi ninguém. Mas eu própria, com meus requisitos, com meus amigos que eu fiz. Nesse caso, eu chamo os meus amigos de família. Porque eu prefiro chamar mesmo as minhas atividades verdadeiras de família. Eles estão a me ajudar. Muito bom. Olha, Flora, cadê que tu deixarias aqui aquelas mulheres que optaram também por fazer o mesmo procedimento, que ainda têm a jada no corpo? Outras até estão a pensar em colocar mesmo, sabendo desses problemas todos, dessas consequências todas. Eu, sei lá, eu já não vou deixar nenhum conselho, já não vou deixar nenhum apelo. Porque as jadas são muito pequenas também, se posso assim dizer. Tem a mente muito pequena, muito limitada. E elas estão com raiva de mim, querem me bater. Por causa disso que eu estou a falar, por causa desse testemunho, tá? Dizer que eu descobri todos os segredos que podem lhes tirar o pão da boca. Porque elas jardam mesmo por causa do corpo para exibir os corpos nos papões. Isso já é um pouco processo. Então, ouve quem tem ouvido e vê quem tem olhos. O momento é agora, né? O momento é agora. A jada mata e todo mundo sabe que toda a jada está suposta a morrer. Então, o momento é agora. Eu, pelo menos, já estou a dar o meu parceiro, já deu o meu testemunho. Quem tem ouvido? Olha, Flora, foi bom conversar um pouquinho contigo. Podia ser mais, mas vamos preparar uma próxima. Beijinhos, minha flor. Que Deus te abençoe muito.